Galera, novidade no Acelerados, freando nos 30. Hoje a gente vai responder perguntas que vocês querem fazer pro Rubinho, zoeiras que vocês fazem comigo com o Casco, que eu já não acho tão legal assim. E vamos bater um papo entre nós aqui também, né? Eu vou perguntar pra você, você vai perguntar pra gente. E vamos lá, tocando o barco. Primeira pergunta do nosso amigo Bruno Ibrahim Silva. Qual foi a sua motivação pra criação do canal? E quando é que surgiu essa ideia? A criação do canal, ela foi basicamente em conjunto. Isso é um sonho antigo, poder mostrar. Eu acho que o Brasil é carente de informações e aquela coisa de ver um pouco o Top Gear lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu sou muito conhecido na Inglaterra mais por ter batido o Stig do que o caso Fórmula 1. Então eu acho que é muito legal a gente vir pra uma pista, vir pra um palco desse, onde você pode ter a ideia do carro quanto vira. Então consumo de gasolina numa volta, o 0 a 100 é real mesmo aqui dentro da pista. Então coisas que super divertidas, mas que me dão um prazer enorme. Mais uma pergunta aqui, essa é muito boa. Vou ler do jeito que o cara escreveu, tá? O codinome dele aqui é Grave Weep, ou sei lá o que é isso. Eita, o Rubens que faz voltas nesse canal, se for assino na hora. Não, esse aqui é o Thierry Boutsen, na verdade. Ele tá maquiado, né? A gente botou um pouquinho de cabelo aqui. Mas é o Thierry, não é o Rubinho, tá? Ô, o Thierry Boutsen, pode olhar. O cara correu duas horas, o cabelo dele não desmanchava, rapaz. Você pode ver, nunca ninguém mencionou isso. Pode tomar uma fotinha do Thierry aí, antes da prova e depois da prova. Parece dia com você o Thierry também, né? Não é não, ele tinha muito mais cabelo. Quer ver outra coisa clássica do Thierry Boutsen, que eu lembro? Era o único piloto de Fórmula 1 na época que usava capacete GG. Não sei se era 62 ou 64. Era o cabelão. Ele era muito cabeçudo. O que mais você tem aí? Eu tenho uma pro Gerson Campos aqui, do Guilherme Vieira Rodrigues. Esse cara do GTI é péssimo. Até minha avó dirige melhor. Eu acho que ele tá falando do desafio do kart, né? Vindo de você não me surpreende, cara. O que aconteceu foi o seguinte. Como diria um grande narrador brasileiro, chegar é uma coisa, passar é outra. Os carros aqui são emprestados. A gente tem que ter uma certa responsabilidade. Ele partiu na frente com o SI, naquela brincadeira que a gente fez com o kart. Eu tinha que tomar cuidado pra não atropelar o cidadão aqui, que uma hora ou outra ia passar com a gente, ia passar por nós com o kart. E aí eu cheguei lá, no final, até em condição de tentar. Mas eu também não ia ir no longa e go for a guerra e arrebentar tudo, entendeu? A verdade é a seguinte. Eles estão falando disso, né? Eu deixo uma pequena margem, mas eu queria que você tivesse certeza que eu ando no limite do carro o tempo inteiro. Então, quando eu não me sinto confortável com uma volta, eu peço a segunda. Geralmente isso acontece para o conhecimento do carro. Às vezes você vai num tração dianteira e você enfia a potência e ela sai lá na grama. Você veio de uma tração traseira. Então, é uma situação que tem que acontecer pra que você tenha confiança que a gente tá testando o produto de verdade. Mas outra coisa que a galera tem que ter noção quando a gente faz as disputas, as corridas, galera, é uma volta só e a pista é estreita. Então, é isso mesmo. Às vezes, mesmo com um carro mais forte, não tem como passar. Tá bom, vamos acabar esse assunto aí. O mais legal é correr contra os meninos que entendem pouco. Os semi-acelerados, né? Agora, uma bacana aqui do Alexandre Stufe. Rubinho, existe algum carro de rua que já te assustou com nível de potência ou capacidade de frenagem, de fazer curva? Ou pra você hoje já não tem graça, é tudo em câmera lenta? Ou quando você pega um carro que nem o 911 Turbo, que é nosso recordista, ainda dá aquele... Meu, esse carro acelera. O carro é igual banana pra macaco. Pra mim, carro não tem igual. Pra mim, sempre vai ser o maior prazer da vida de guiar, de achar o limite. Tanto é que eu sempre falo pros meus amigos, se você quer ir um dia, quando a gente estiver gravando no Velocitar, o mais legal, quando eu levo um dos amigos pra assustar, não é nem o carro mais potente. É aquele carro que dá 140 no final da reta, mas ele entra 120. Então, esse carro assusta muito mais do que aquele que vai a 200 e daí você freia e ele cai pra 120 ou 110. Então, o único carro que me assustou de verdade, assim, quando eu era muito moleque, foi o primeiro Fórmula 1 que eu andei. Na hora que eu acelerei, deu aquele negócio pra trás, eu falei, meu Deus, quanta potência. O dobro do susto foi quando eu tirei o pé, que se eu tivesse sem cinto, eu saia por cima. Aerodinâmica da força. Aerodinâmica e o freio motor. Sim. E aquele era o motor Yamaha V12 da Jordan. Foi a última andada daquele motor, porque logo em seguida eu fui contratado e andei no motor Hart V10. Era mais fraquinho. Ele era um tequinho mais fraquinho, mas era dirigível. Uma coisa que era excelente. Mas se você quiser saber o susto mesmo, foi nesse dia. Eu lembro de um piloto dizendo que a experiência dele, a primeira vez que ele andou de Fórmula 1, ele se sentiu como se estivesse no Guerra nas Estrelas. Ele falou que começou a passar tudo do lado e o giro não parava de subir. Ele falou, meu Deus do céu, onde é que vai parar isso aqui? É isso mesmo? É, o giro, geralmente quando você senta no Fórmula 1, você pode já ter uma certa experiência, mas você senta de manhãzinha, o teste começa ali em Jerez, 8 e meia da manhã, aquela coisa e tal. A tua primeira andada, você para no box, o pessoal fala para você que você não está chegando no giro de motor. Porque você sai na rua, você dá aquela desacostumada, você está esperando a luz. A Fórmula 1 tem basicamente, tem gente que gosta de 5, mas 4 luzes é o normal da coisa. O meu aí é vermelho, 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 verde. Porque daí muda e é onde você tem que mudar. Mas a sensação de potência é muito grande. Então, geralmente, se aparecer o verde, você já está mudando a marcha. Mas vamos voltar para carro de rua um pouco. Eu tenho uma boa aqui do Lalo Barsi. Ele fala, acompanha vários programas, até fala do Top Gear, e ele faz um comentário que eu achei bem pertinente aqui. Ele pergunta, vocês vão falar mal dos carros? Eu acho que a gente fala mal dos carros, Lalo Barsi. Acho que o nosso objetivo é encontrar os pontos bons do carro. Então, esse ponto bom desse, talvez não seja igual a esse. Mas ele tem um ponto forte. E a pista revela isso. Exatamente. Mas tem também as coisas ruins, como a hora que eu volto para o box, eu tiro o capacete e esse momento é um momento de revelação, onde eu falo o que é legal e o que eu acho que poderia ser melhor. Sempre deixando transparente que eu estou em uma pista de corrida. Então, uma pista de corrida, normalmente, um carro de tração traseira é melhor do que o de dianteira. E tem aquelas coisas, segurança com velocidade. Você vai entrar na Serra de Santos e vai fazer isso? Não vai, entendeu? Não vai, porque, primeiro, não vai dar certo. Nem se eu for fazer, vai dar certo. Só se você for o Roberto Carlos. Felipe Tolim, se fosse para você ter apenas um carro na sua garagem para fazer tudo, track day, uso de ar ou viagens, qual seria? Para mim, a minha realização de carro, no momento, é a minha Audi RS6, que eu tenho o Station Wagon, que tem cavalaria suficiente para eu me divertir, mas, ao mesmo tempo, cabe todo mundo e tem um belo porta-malas. Minha escolha é, você falou de Porsche, não saio de Porsche, mas se eu tiver que ter um carro, seria um Panamera Turbo S, que cabe quatro pessoas, tranquilo, você tem espaço para viajar. É um carro de tocada fantástica, tanto na estrada quanto na pista. E eu acho que traz todo o DNA da Porsche com espaço, com tudo para você fazer. Como sempre fui jornalista na vida, sempre ganhei mal, até os meus sonhos são mais humildes. Agora eu vou ter que ir, a gente vai ter que dar uma ligada para a Audi, porque estamos dando muita moral aqui. Mas o carro que me veio na cabeça, porque a gente recentemente fez uma viagem longa, a matéria para a Ponta do Leste com ele, é o RS Q3, porque ele tem essa potência que você está falando, ele tem o espaço que você está falando, só que ele é um pouquinho mais compacto. Então, para aquela baliza, para aquela garagem de shopping no dia a dia em São Paulo, é um carro que é muito completo. Fazendo um parênteses do teu, eu, quando eu guiava para a Ferrari, por exemplo, eu queria, porque eu queria ter uma Ferrari, com essa coisa do Porsche na cabeça também, idealizei, ok, então vamos partir para uma Ferrari, lá tinha um descontinho, descontinho da firma, e aí eu fui para uma 612, que é um carro que tem um canhão de motor, mas cabe quatro pessoas, não foi a mesma coisa. Por isso que eu acho que o Porsche, para mim, assim, a Macan, está aparecendo uma coisa legal, tive uma Cayenne, mas eu acho que o dia que eu quiser realizar meu sonho mesmo, ele tem que ser esse para duas pessoas. Mas fala um pouquinho mais, o que faltou na Scaliette? A Scaliette, assim, ela ficou muito longa entre eixo para caber, caber nas quatro pessoas, então, na pista não era... Aquela coisa visceral da Ferrari, perdeu um pouco. Ele não tinha a aderência que eu queria. Emendando com isso que você falou de visceral, tem uma pergunta boa aqui, do Jonas Vidmon Tiene. Os carros modernos estão perdendo a graça da tocada, com toda a tecnologia e eletrônica embarcada? E aí ele diz, eu tenho sentido isso e às vezes quero voltar no tempo, dirigir com um câmbio mecânico, ele fala até em carburador, e sem controle disso, daquilo, para ter aquela entrega de potência real, e ter aquela direção mecânica que ele fala. O que você acha quando você pega um carro que nem esse R8 V10 aqui, que é um carro super potente, mas é um carro bem eletrônico também, um carro que não vai te assustar tanto? Eu acho que se você vai pegar a estrada, você espeta uma quinta, se ele tiver uma sexta, você faz o que você quiser com o câmbio. Agora, pega um trânsitozinho, aperta a embreagem, coloca ponto morto, vai no vidrão assim, vai ficar meia hora, você vai ficar com saudade dos tempos modernos. Então, essa é a minha visão. Acho que a gente tem que viver com a situação. A gente está sempre à procura. Nossa, inventaram isso, nossa, inventaram aquilo. É o mundo como ele vai. Vindo um pouco aqui para a nossa realidade, falando de pista, tem uma do Danilo Cabeção aqui, que é muito bom programa, mas por que não fazem a volta na pista toda? Por que? A gente não faz, é muito simples. Primeiro, porque a gente vai moer demais os carros. Segundo, que um carro rápido aqui nessa pista, como o R8, ia virar 1,50. Então, você imagina, ah, volta rápida, 1 minuto e 50, vai lá para cima, vai não sei o que. Vocês aí iam se perder, a gente aqui ia ter um trabalho dobrado, quer dizer, a gente ia conseguir fazer menos. Você não gosta de trabalhar? Você não gosta de trabalhar? Não, só quando eu estou dirigindo. A gente ia fazer menos volta rápida, ia moer muito mais os carros. Então, aqui a gente tem uma pista, que é fácil de todo mundo entender, é fácil de você visualizar o quadrado e tem todos os trechos que a gente precisa. Subida, descida, para a esquerda, para a direita. Está faltando uma coisa aqui, chefe? Não, curva de alta, curva de baixa. Eu acho que o intuito é isso, é a gente te mostrar que a gente tem o carro e a pista que você precisa para saber as qualidades e as não qualidades do carro em um minuto. Que é aquilo que basicamente mantém a sua atenção também no vídeo. porque passou disso, né? Quantas vezes você não enxergou um vídeo e aí aqueles 5 segundos você aperta para pular. Eu digo mais, a nossa pista é muito melhor do que a do Top Gear, ou não? A do Top Gear, quando eu fui, eu vou te contar a realidade do Top Gear. Eu cheguei lá, eu não sabia que programa era, eu não tinha assistido. Não tinha, BBC não pagava? Não pagava, eu não sabia. O Williams queria que eu fosse lá. Daí, puxa, arrumaram um helicóptero, levar, foi, legal, desci lá. Quando eu olhei o carro, era um Suzuki Liana, 80 cavalos, com a mudança de marcha do outro lado. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer? A pista é engraçada, só que não tem nem cone para delinear algumas das linhas pintadas no chão. Então você não tem câmera, para ver se você está roubando ou não. Mas eu acho que eu fui tão despreparado que foi por isso que eu fui tão mais rápido. porque os ingleses vão para lá, um querendo mastigar o outro. Assim, nossa, aquele tempo e tal. E a única coisa que foi a mais legal para mim foi que depois de cinco voltas, o Stig veio do meu lado e até hoje eu tenho uma, né? Já me falaram que acham que é um cara ou outro, mas ele veio de viseira fechada e ele falou, I used to like you. Eu costumava gostar de você. Então ali eu percebi que eu estava indo bem no negócio. eu estou louco, né? Mas só para encerrar esse assunto de volta rápida, eu acho duas coisas importantes. Primeiro, o grande barato da volta rápida é você comparar justamente, sendo a mesma pista e o mesmo piloto, é aí que você começa a ter referência das diferenças entre cada carro. E o nosso Stig é comprovadamente mais rápido do que o Stig deles. E eu mostro a cara. Uma outra pergunta boa do Rafael Costa aqui. Rubinho, que tipo de câmbio você prefere? Por quê? Um automático bom, tipo um PDK Porsche, um DSG, um duplo embreagem bom, ou um manual ainda é o que te dá mais prazer na pista? Toda vez que vocês me dão a chance de guiar um manual, eu tenho o tempo exato da entrada de marcha, principalmente para as cruas de baixo. Então, o prazer é maior com esse tipo de câmbio. Só que o que eu ganho na redução, eu perco para cima, porque daí a mudança de marcha é mais rápida para lá. Então, quanto mais tecnologia e mais potência nós temos nos carros, eles trabalham melhor na parte de bloqueio e condições de te dar a mudança de marcha para baixo. O que eu quero dizer com isso? Tem horas que você fica apertando aquele carro que não é potente, mas tem aqui o pedal shift, mas ela não entra, entendeu? E tem outros que aí já começam a ter um pouco de tecnologia, você aperta duas vezes, na hora que entrar a velocidade, ele cai duas marchas. Tem que dar uma enganadinha em alguns automáticos ainda. Ainda precisa trabalhar. Muita gente pergunta isso, a gente já respondeu isso, mas muita gente me pergunta por que que ainda vou aqui, por que que não vai aqui. Tem situações que, por exemplo, tem carro que você vira o volante e a marcha ficou lá. Tem carro que a marcha vai, mas ela está muito aqui embaixo porque você tem que virar demais o volante. Então, são situações que, às vezes, você não consegue chegar na marcha, é muito mais fácil você estar com a mão. Principalmente por quê? Quando eu vou para uma volta rápida, eu vou frear bem dentro e eu preciso do câmbio para ele dar aquela segurada. Então, o que chegar primeiro, o que estiver na minha frente primeiro, você pode ver, eu já fiz volta, para você que presta bastante atenção, vai ver que eu apertei aqui em uma curva e mandei aqui na outra. Então, é o que aparecer primeiro. Eu trabalhava com 24 botões na Fórmula 1. Então, durante a volta, pelo menos dois deles, você vai tendo que apertar. Então, é tudo. Chegar primeiro, você aperta. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu perguntei para o Júlio Ferran se ele freava com o pé direito ou com o pé esquerdo. Ele me respondeu, depende da curva. É, depende da curva. Porque o cara, se ele está na ponta esquerda e ele tem que fazer um cruzamento, ele não vai conseguir fazer esse cruzamento com o pé direito. Sim. Então, ele vai ter que cruzar para lá. É a mesma coisa. Se você frear virando, se você é uma curva que é um O-Rouge, que você está descendo assim, daí você vai começar a virar para lá, mas você não tem muita confiança. Você apoia o esquerdinho no freio, mas continua no acelerador. Isso é uma coisa. Você acha que a gente teria condição de fazer o O-Rouge flat de Fórmula 1? Não. Mas nem com tudo ligado, controle de tração, controle de... Cara, é muito rápido. Todo... Tem como, sabe? Não, eu acho que a gente ia desmaiar. Eu acho que a gente ia desmaiar. É muito fácil. Eu consigo. Você sabe como? GP2. Não, põe um pacote aerodinâmico de Mônaco. E aí vai para a O-Rouge, não sei o que você faz. Com a asa cheia. Pode ser, mas a volante vai ficar tão pesada também que eu acho que é... Assim, o único jeito... Eu arrumei um jeito para você. Eu sei para você. De 10, 13... Ligar para a Ferrari, pegar aquele 3-seater. E eu guiando e vocês dois aqui. Aí vocês conseguem fazer cravada. Você consegue lá para a gente? Eu estou com vontade. Eu levei. No último dia de Ferrari, eu levei meu pai, meu avô, minha mãe, minha irmã. Rubão saiu de lá passado. Meu avô, eu chorava. Seu avô? É, eu não tinha... Eu não tive... O Rubaço, né? Tem o Rubão e... Aí o Rubaço. Acabou. Eu não tive condições. Meu avô e meu pai, eles não foram pilotos. Então, para eu poder mostrar um pouquinho daquilo que eles trabalharam para que eu tivesse, foi uma grande emoção. Você fica no rádio, né? Você tem o rádio dos dois. E tem o botão de emergência. Então, você aperta o botão de emergência, eu sei na hora, eu paro na hora. Porque pode dar. O da Fórmula Indy, o B-Play, se dá antiga, tinha picada, era o botão, I'm shit in my pants. Você apertava e acendia a luz em copilão. Ou seja, eu estou bem nas minhas calças. E o vô, eu falei, vou, eu saí devagar, o vô falou assim, não, não, essa chance é única, acelera se puder. Então, beleza, terminamos esse primeiro freio nos 30 aqui com a promessa de que você vai levar a gente para andar de Ferrari de três lugares. Olha, não é promessa porque, eu vou te falar, eu estou tentando comprar esse carro faz tempo. Você imagina o business que ia ter no Brasil com um carro desse. Exatamente, quanto você vai comprar? 50 reais aqui no Velocity, para dar um pouquinho mais? Um preço acessível. Para a gente, de graça, vai. Para você, para quem vai ser de graça? Para dois fãs do Acelerados que mandarem as perguntas no Instagram, Facebook e no nosso YouTube para a próxima edição do Freando nos 30. Se quiser saber de comentário, de dúvida do Rubinho, é só mandar. Mas, por enquanto, eu vou te levar nos carros que tem por aqui. Não vem com essa história de que eu prometi o três lugares porque ele não existe. Se vier, é para a gente. Valeu, galera. Até o próximo Freando nos 30. Conheci 30, mas beleza. Isso aí corta. Sabia que eu teria um vídeo geral? aqui no 200, é um vídeo geral tá bom!